Acordei de madrugada A vontade de bater Liguei o meu pc pra ver umas fotos de trap Pesquisei no Google e a tag Xemari cosplay Eu vi uma foto massa da Hatsune Miku Eu bate uma massa Eu gozei o monte Fugoso caiu no chão Eu limpei com papel Eu bate uma massa Eu gozei o monte Fugoso caiu no chão Eu limpei com papel Acordei de madrugada Com uma vontade de bater Liguei o meu pc pra ver umas fotos de trap Pesquisei no Google e a tag Xemari cosplay Eu vi uma foto massa da Hatsune Fugoso Eu bate uma massa Eu gozei o monte Fugoso caiu no chão Eu limpei com papel Eu bate uma massa Eu bate uma massa Eu gozei o monte Eu gozei o monte Eu gozei o monte Fugoso caiu no chão Eu gozei o monte Fugoso caiu no salândalo Eu o bem N Breton Fugoso eu do urbeno Fugoso não tira Fugoso não tira Afinal das ricas Fugoso não se torna Fugoso não se torna abstracto A CIDADE NO BRASIL